Ai meu Deus, como é bom ser vida louca Eu e meus amigos vamos abrir uma padaria Não vai vender pão pronto, só vai vender farinha Eu e meus amigos vamos abrir uma padaria Não vai vender pão pronto, só vai vender farinha Peria? Peria? Só vai vender farinha Peria? Peria? Só vai vender farinha É pisca doidão, é pisca doidão É pisca doidão, tá tudo rolando a mão Ei, ô, ei, ô, ei, ô, ei Ai meu Deus É porroial ou as farinhas? Cuida da tua vida que eu podia dar É porroial ou as farinhas? Cuida da tua vida que eu podia dar Quer ficar doidão, quer ficar doidão, quer ficar doidão Pode o rolê proibidão